Música Foi relançado na Assembleia Legislativa o Fórum Parlamentar das Práticas Integrativas e Complementares em Saúde. Conhecidas como PICS, elas são terapias para tratamento de saúde que buscam a prevenção de doenças e a recuperação, com foco na escuta acolhedora, no desenvolvimento do vínculo terapêutico e na integração do ser humano com o meio ambiente e a sociedade. Onde a biomedicina não alcança, as PICS com certeza tem o seu papel, a sua relevância e a sua resolutividade. O organismo não é só químico, ele é energético, ele é sensitivo, ele tem um conjunto de encadeamentos biológicos e energéticos que a biomedicina não dá conta. Atualmente, diversas unidades básicas de saúde do Estado já oferecem práticas como acupuntura, homeopatia, plantas medicinais, cromoterapia e várias outras terapias complementares. Santa Catarina hoje é uma referência no Brasil, pelos movimentos que ele acabou desencadeando ao longo desses anos. Então, nós temos o fórum que é o único no país, instalado e funcionando com uma comissão multissetorial, onde você tem público, privado e organizações da sociedade civil que estão dialogando e discutindo possibilidades para a gente poder regulamentar esse processo, essa instalação das PICS para a sociedade. O coordenador do fórum parlamentar é o deputado Padre Pedro Baldiceira, autor de uma lei que incluiu as terapias complementares no Sistema Único de Saúde em Santa Catarina. O Sistema Único de Saúde reconhece 29 delas, então nós queremos que elas sejam muito além de apenas fazer a capacitação e formação, mas que elas possam existir de fato como políticas lá no município, no atendimento à nossa população.